A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva ao homem que agrediu a ex-companheira em frente ao filho, de dez meses, no interior de Barra do Ribeiro, na localidade do Alto Donadilho, no início do mês de dezembro. Segundo informações da delegada Liliane Cran, titular da Delegacia de Barra do Ribeiro, o pedido foi efetuado ao Fórum da Cidade. Porém, foi negado alegando que o agressor não estaria atrapalhando as investigações. O caso tomou grandes repercussões nas redes sociais logo após o fato que ocorreu na noite do domingo, 13 de dezembro, quando, durante a discussão, o ex-companheiro teria agredido a mulher brutalmente em frente ao filho de dez meses, inclusive utilizando uma faca, que chegou a ser entortada no momento da agressão. Felizmente, a mulher conseguiu fugir e chamar os vizinhos. A partir de agora, o processo seguirá, mas o agressor aguarda em liberdade. Legenda Adriana Zanotto